Boas noites a todos, Carlos Moraes Vieira, Presidenta de Chital, que hoje me tem acompanhado nesta visita que tenho vindo a realizar a vários conselhos aqui do Distrito de Viana do Castelo. Cumprimento também muito calorosamente o Presidente da secção, o Eduardo Teixeira, aqui de Viana, os nossos deputados que nos têm acompanhado, mas quero cumprimentar sobretudo hoje aquele que é a razão de ser da nossa presença neste jantar, o Irmão de Gelo, que é o nosso candidato à Câmara Municipal de Viana do Castelo. O Carlos Moraes Vieira já explicou que se trata de alguém que conhece bem Viana, que desempenhou no passado funções de proximidade, de grande proximidade, autárquica. Isso é essencial para alguém que se propõe liderar uma Câmara. Não há nenhuma maneira de descrever o poder local mais apropriada do que aquela dimensão da política que nos aproxima mais das pessoas, que nos põe mais próximos dos seus anseios, dos seus problemas, do coração daquilo que é a vida política local. E é meu convencimento que nós hoje temos no plano autárquico condições para poder dar uma resposta muito mais completa, uma resposta mais profunda também para aquilo que são as necessidades que as nossas comunidades hoje têm. Se olharmos para aquilo que foi o progresso registado ao longo destes anos no nosso país e observarmos o contributo que o poder local deu para esse progresso, não teremos uma pequena ideia de como o que temos à nossa frente pode depender, e eu estou convencido, vai depender, daquilo que se pode realizar, da mutação que pode trazer-se para a política local. Não é apenas porque o nosso espaço se tornou muito diferente com os novos meios de comunicação, com as novas tecnologias. Nós hoje conseguimos debater problemas que têm, muitas vezes, uma relação diferente com o espaço em que habitamos. E por isso conseguimos, apesar de viver em conselhos diferentes, relacionar-nos quase instantaneamente uns com os outros a propósito de questões que são muito importantes, que nos motivam ou que nos interpelam. Mas quando estamos e habitamos no mesmo espaço, seja numa freguesia, seja num conselho, aquilo que hoje nos permite ainda estar mais próximos das pessoas, além da proximidade física, dá-nos uma pequena ideia de como temos hoje muito mais instrumentos para poder envolver as pessoas também na participação política local, para as poder trazer para a solução dos problemas. Assim, nós aproveitemos as condições que já hoje existem, quer nas autarquias locais, através das suas competências instaladas, das pessoas que lá trabalham, mas também dos políticos que podemos trazer para protagonizar este novo tempo político que temos à nossa frente. Ora, eu acho que o Irmão Gil de Costa é alguém que pode dar um contributo importante, não apenas para trazer para mais próximo de nós as pessoas que se sentem identificados com essa proximidade, com o tratamento que ele próprio vem dando a essa relação política com a sua freguesia, com o seu conselho, mas porque ele tem também essa capacidade, é a minha convicção, de poder olhar para o que está à volta de Viana do Castelo e trazer uma dimensão mais ambiciosa para o que se pode fazer aqui no próprio Conselho. Reparem bem que, num tempo em que se fala de descentralização, nós precisamos realmente de reforçar a base dessa descentralização, que são as câmaras municipais e os municípios. Mas temos de ter também a capacidade para pôr os municípios em contato com as comunidades intermunicipais, porque é neste contexto mais alargado que nós conseguiremos mobilizar mais investimento, atrair uma rede de interesses, de empreendedores, de, no fundo, pessoas que são indispensáveis para acrescentar soluções àquilo que temos hoje. Eu acho que Viana do Castelo merece bem uma visão mais ambiciosa, menos centrada sobre o seu próprio umbigo, que possa mobilizar conselhos à sua volta e nós, no PSD, estamos a trabalhar para que, cada vez mais, no distrito de Viana do Castelo, possam ser os municípios ligados também ao PSD para poderem, em conjunto, oferecer às pessoas uma esperança diferente, uma confiança maior e que estas eleições autárquicas sejam, de facto, Moraes Vieira, que tem responsabilidade, ao nível do distrito, de ir preparando esse terreno, mas, sobretudo, aqui também, com o Conselho de Viana do Castelo, caro Irmão Gildo, um bom ponto de partida para que a nossa história em Viana do Castelo se possa começar a escrever com mais confiança e com mais ambição a partir das eleições do dia 1 de Outubro. Claro, claro, para esse efeito, nós precisamos do vosso apoio, da vossa ajuda, da vossa mobilização e fico muito contente por ver que esta sala, onde estive não há muito tempo para assinalar com os trabalhadores socialdemocratas o Dia do Trabalhador, vê-la, assim, participada, cheia, isso é muito importante, a vossa presença aqui é com certeza um estímulo para a campanha que se vai realizar. Mas todos sabemos, dada a dimensão do desafio e nós somos pessoas com sentido de humildade, não partimos para estas eleições como muitos gostariam, com o espírito de quem está derrotado, não é assim, nós somos humildes, mas somos lutadoras, sabemos que temos um desafio grande à nossa frente, mas é isso que nos pode fazer crescer ainda mais, nós daremos luta nestas eleições e por boas razões não é por orgulho pessoal, nem por vaidade dos nossos candidatos, é porque estamos convencidos que podemos realmente oferecer às nossas comunidades, aos cidadãos das nossas comunidades, uma perspectiva diferente para o futuro. Mas para isso precisamos de atrair também voto, participação de pessoas que não são do PSD. e esse é, caro Hermenegelo, o grande objetivo que temos aqui também, é de conseguirmos, com o apoio da nossa militância, dos nossos simpatizantes, ir para a rua captar aqueles que, não sendo do PSD, concordam que Viana pode ser melhor, que podemos fazer muito melhor trabalho para o futuro, mas que precisamos do apoio dessas pessoas para podermos realmente pôr todas as nossas competências ao serviço das nossas comunidades. Portanto, que hoje seja o pontapé de saída também para podermos ir dialogar e ir buscar aquilo que nos faz falta para que Viana do Castelo possa ter uma Câmara Municipal diferente, possa ter um Presidente da Câmara diferente que pense realmente em Viana do Castelo e no diálogo que Viana pode desempenhar agora com os outros Conselhos à sua volta. Isso não tem acontecido até hoje e era muito importante que acontecesse a partir das próximas eleições. Permitam-me também que, a propósito deste ambiente que temos vindo a viver em vésperas de eleições autárquicas, que faça algumas chamadas de atenção do ponto de vista nacional. A primeira para dizer que era bom que aproveitássemos este período em que a nossa economia está a crescer de uma forma mais sensível e que, por essa razão, há patentemente uma expectativa mais positiva para resultados que precisamos de alcançar no futuro mais imediato, o realismo de perceber que há coisas que são conjunturais e há coisas que são estruturais. no crescimento que estamos a registrar, há hoje seguramente uma dimensão estrutural que, basicamente, responde a muitos dos esforços que fizemos ao longo dos anos para mudar a nossa estrutura económica, para fazer reformas que nos permitissem realmente sair como saímos, do buraco para que outros nos mandaram, recuperando a economia, pondo o desemprego a baixar, atraindo mais investimento, isso é essencial para o nosso futuro. E muito do esforço que os portugueses fizeram, hoje, manifestamente, é recompensado e essa tem uma dimensão estrutural, portanto, que nós devemos reconhecer e justamente celebrar porque ela deu trabalho. e depois há, com certeza, também uma dimensão mais conjuntural que se deve ao facto de, na Europa, o crescimento económico, junto dos nossos parceiros comerciais, estar também numa boa fase, de termos registado, em termos turísticos, uma evolução muito positiva, esperemos que ela não ande para trás com algumas propostas que tenho ouvido de referenciar, nomeadamente, no que respeita ao alojamento local, no Parlamento, já o ano passado, quando se discutiu o orçamento de Estado, apareceram mais impostos para esta realidade que está a despontar com mais força, espero, portanto, como se costuma dizer, que não deem cabo da galinha dos ovos de ouro e que as coisas possam continuar a correr bem do lado do turismo, que as nossas exportações possam continuar a encontrar no crescimento de Espanha, no crescimento da Alemanha, no crescimento da França, bons motivos para ajudar as empresas portuguesas a exportar mais e com isso, como se viu no primeiro trimestre deste ano, aumentar também a riqueza do país. mas nós sabemos que ainda precisamos de fazer alguma coisa a mais para que o crescimento de um trimestre, que foi muito importante, possa ser a base do crescimento de muitos trimestres. Entre os economistas, nós sabemos que a economia não segue um curso linear, nada propriamente na vida segue um curso linear, tudo tem as suas flutuações, os seus altos e baixos, é assim. As pessoas que são mais prevenidas preparam-se nos tempos bons para os tempos que podem ser menos bons. Não quer dizer que sejam maus, a gente espera que não venham tempos maus, mas é quando as coisas correm melhor que a gente se protege para quando as coisas não correm tão bem. Isso significa ter bom senso e apostar no futuro. todas as economias hoje em dia são economias razoavelmente abertas e a nossa felizmente é hoje muito mais aberta do que era antigamente. Quando eu cheguei ao governo em 2011 nós só conseguíamos exportar nem 30% daquilo que produzíamos. Agora estamos a exportar mais de 40% e até 2020 há a perspectiva de que possamos chegar quase a 50%. Isto é uma alteração estrutural da economia portuguesa muito importante. Mas isso significa também que estamos mais vulneráveis àquilo que se passa noutras economias noutros países é assim vivemos num mundo muito interdependente portanto é natural que as flutuações do que ocorre noutros países às vezes nos ajudem mais outras vezes não nos ajudem tanto. o que é que os países que preparam o futuro fazem naquilo que está ao alcance de cada um preparamos para poder nos tempos em que as coisas lá fora possam não ajudar tanto amortecer os efeitos negativos do que possa vir de fora e com isso dar mais estabilidade às famílias dar melhores condições às empresas para resistirem nos tempos em que a animação económica não é tão grande isto é tão certo de acontecer no futuro como estarmos hoje aqui com a observação que fazemos de muitos anos de vida económica em Portugal e em todos os países é assim e é por isso que é sempre importante em qualquer país que ao lado das cigarras que gostam de cantar muito bem haja também o trabalho da formiguinha que garante que sempre se possa cantar qualquer coisa ora é esse trabalho contínuo que é preciso ser feito e que não está a ser feito nós sabemos que o governo tem hoje uma indiferença eu diria mesmo uma certa aversão a mudanças que possam comprometer aquele equilíbrio que procuraram com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português e nós compreendemos isso porque sabemos que estes dois partidos são muito avessos a qualquer mudança que implique uma maior abertura da nossa economia ao exterior uma maior integração um maior envolvimento de Portugal na União Europeia são partidos que quando olham para a economia são desconfiados dos investidores preferem as nacionalizações à iniciativa privada é mesmo assim não estamos a pintar um quadro que não corresponda com a realidade a gente sabe que essa é a realidade os partidos podem disfarçar mais ou menos estas suas ideias mas elas estão lá todas não somos nós que as estamos a atribuir de forma injusta a esses partidos não basta ler os seus programas aquilo que disseram durante anos não foi por acaso que o ano passado os investidores adiaram as suas decisões e a economia abrandou foi porque as pessoas acreditaram que os partidos que tinham esta posição pudessem ter uma influência grande no governo e com isso prejudicar a recuperação da economia e bastou isso para que esse prejuízo acontecesse mas a verdade é que se o Partido Socialista fez esta escolha escolheu estes parceiros para o apoiarem também é verdade que estando no governo tem a obrigação de olhar não apenas para os apoios de conjuntura que tem mas para o futuro do país e se é verdade que quando se olha para o futuro ninguém os leva presos porque eles têm uma conversa fantástica e muito convidativa na verdade é que entre a conversa que fazem e o trabalho que vão preparando vai uma distância enorme reparem por exemplo com o que se está a passar relativamente ao rating da República vai aí uma gritaria enorme no meio de tantos sucessos económicos era indispensável que as agências de rating revessem a notação sobre Portugal eu gostava muito que isso acontecesse evidentemente todos nós trabalhámos muito para tirar o país do buraco conseguimos que o país não tivesse mais resgates nenhum conseguimos que a economia recuperasse conseguimos até em 2015 que o rácio da dívida baixasse coisa que já não aconteceu no ano passado que voltou a aumentar e isso é muito importante para o rating o rating basicamente diz aos investidores qual é o grau de risco que têm em comprar dívida portuguesa enquanto o rácio da dívida aumentar paga-se um prémio de risco maior porque o risco aumenta à medida que o grau de dívida for baixando mais crédito vamos tendo é assim mais barato será ir buscar dinheiro emprestado isto é uma coisa que qualquer pessoa percebe então o que é que nós precisamos de fazer eu acho que em vez de berrar e nos lastimarmos que as agências de rating não melhoram o rating da dívida soberana o que era importante era que se fizesse qualquer coisa por exemplo o governo demorou muito tempo a perceber que havia vantagem em pagar antecipadamente ao Fundo Monetário Internacional dívida que era mais cara do que aquela que se podia ir buscar ao mercado nós tínhamos um programa para poder pagar mais rapidamente ao FMI não é porque não gostássemos de poder gerir melhor essa dívida é porque ela saía mais cara do que aquela que a gente podia ir buscar ao mercado então se podemos pagar menos porque é que devemos pagar mais mas o governo alterou isso e só no final do ano passado quando viu que o dinheiro que tinha lá posto de lado para meter na Caixa Geral de Depósitos já não ia para a Caixa Geral de Depósitos o ano passado é que resolveu então pagar mais qualquer coisa ao FMI mas foi só por isso fez mal se durante o ano de 2016 tivesse seguido o caminho que vinha de trás teríamos pago mais depressa ao FMI provavelmente alguns dos efeitos que só agora estão a sentir por o déficit ter baixado e portanto os juros da dívida terem também melhorado um bocado se calhar já tinham melhorado antes e talvez os investidores acreditassem que eles iam mesmo atingir os objetivos mas a gente não pode andar para trás e eu portanto não posso sugerir não vou sugerir agora que o governo faça diferente daquilo que já fez já fez já fez está feito fez mal implicitamente reconheceu que fez mal porque já pediu autorização agora para amortizar mais agora já vai querer amortizar mais faz bem mas pode fazer mais do que tem feito desde logo eu acho que não se compreende que não estejamos a emitir nova dívida por prazos mais longos na verdade durante os últimos tempos o que se passa é que o Estado está a emitir cada vez a prazos mais curtos como os juros subiram muito para ver se pagam menos pedem emprestado por tempo mais curto ora isso deixa um problema lá mais para a frente e para o rating da dívida é isso que conta não conta hoje conta a perspetiva que se tem para os próximos anos cada vez que o Estado emita prazos mais curtos os mercados pensam eles vão ter dificuldades em pagar mais tarde ora outros países já têm aproveitado esta onda de boas notícias na Europa para emitir a prazos mais longos eu acho que o IGCP devia emitir a 15 anos é o que nós precisamos pegar em dívida que nós temos de pagar mais cedo e tentar pagá-la mais tarde a um preço mais baixo isso é bom dá uma perspectiva melhor dirão assim bem mas o mês passado veio dizer o Banco de Portugal a dívida nunca foi tão alta é verdade 247 mil milhões eu peço desculpa de usar o número mas de vez em quando há umas pessoas que acham que eu me esqueço dos números e eu de vez em quando gosto de mostrar que não me esqueço deles que os tenho bem presentes é verdade a dívida nunca foi tão alta num governo que disse que era importante era baixá-la e criticava-nos imenso por não abaixar ela nunca foi tão alta então dirão assim então que sentido tem ir pedir mais dinheiro emprestado ainda e ficar a dever mais o objetivo é esse é justamente substituir dívida que já existe que é mais cara por outra mais barata pela qual vamos ter mais tempo para pagar se ainda assim ficar lá dinheiro a aumentar os depósitos que temos na dívida que usem esse dinheiro para recomprar títulos portugueses são operações de recompra de títulos portugueses era o que eu faria se estivesse hoje no governo estava a dar orientações para que se emitisse a prazos mais longos porque isso dá mais confiança aos mercados por um lado e dá um melhor perfil para a própria dívida portuguesa poupa-nos dinheiro para futuro pode não dar para fazer um bonito este ano mas é melhor para futuro e com uma parte desse dinheiro recomprava títulos de dívida portuguesa ajudando com isso a fazer ainda baixar mais o custo da própria dívida o serviço da própria dívida ora aqui está ora aqui está uma boa maneira do governo em vez de andar com a retórica de que é preciso que as agências de rating melhorem o rating fazer alguma coisa para que isso aconteça em vez de ficar só a falar do assunto que faça qualquer coisa que ajude a que isso aconteça e eu estou convencido que se o governo seguir esta linha talvez em setembro a gente não tenha a mudança do rating mas talvez em setembro nos possam dar indicação de que essa mudança possa vir a ser feita mais rapidamente permitam-me uma segunda e última nota nos últimos dias tem vindo a público que decorrem investigações em torno de decisões que foram tomadas nomeadamente ao nível de uma empresa portuguesa a EDP por causa de contratos de aquisição de energia que foram transformados em contratos com o Estado para garantir um certo preço de estabilidade a este operador eu não vou pronunciar-me evidentemente sob investigações judiciais de resto que ainda estão em curso não quero fazer qualquer observação sobre os contratos em si ou sobre a investigação que está a decorrer mas gostava de dizer uma coisa suscitada por vários comentários que já ouvi a propósito desta situação estes contratos não foram feitos por nós mas nos últimos dias começou-se a dizer que nós não tínhamos tido a coragem de tocar nestes contratos e isso fez-me lembrar quando estava no governo aqueles debates em que eu era confrontado pela oposição por não baixar mais os custos que o Estado tinha contraído com as parcerias público-privadas rodoviárias elas tinham valido qualquer coisa como mais de 20 mil milhões de euros que o Estado tinha de pagar durante muitos anos não fomos nós que fizemos estes contratos mas quando estávamos no governo reduzimos o valor destes contratos em mais de 5 mil milhões de euros em valor atualizado líquido ao valor da época digamos assim e diziam-me aqueles que tinham criado estes custos tem de fazer mais tem de cortar mais eles criaram as dívidas e depois criticavam-me por eu não desfazer mais depressa as dívidas que eles tinham criado que fique bem claro que no que respeita às rendas da energia só houve um governo em Portugal que cortou em quase 4 mil milhões nas rendas da energia e quase metade desse valor recaiu sobre a EDP por acaso recaiu sobre a EDP portanto poupem-nos se fizerem favor a esta cena cínica devirem acusar o único governo que combateu realmente e fez alguma coisa realmente pelas rendas da energia por haver contratos que não deviam ter sido feitos e que não fomos nós que fizemos pelo menos tenham um bocadinho de decoro na discussão que fazem e não atirem areia para os olhos das pessoas isto dá-me uma boa oportunidade de terminar dizendo que muitas coisas no nosso país poderiam ser diferentes se houvesse alguma preocupação pelo rigor e se houvesse algum escrúpulo na discussão que se trava eu peço à comunicação social porque a comunicação social tem evidentemente aqui uma importância muito grande porque é ela que faz esta intermediação da comunicação as pessoas só podem saber destas nossas observações se elas forem transmitidas pela comunicação social nós não podemos falar a todas as pessoas diretamente a comunicação social tem portanto aqui um papel fundamental no diálogo e no debate democrático sem a comunicação nós não conseguiríamos ter uma democracia informada mas para ter uma democracia informada é preciso evidentemente que estas observações possam chegar às pessoas e a comunicação social que tem um papel fundamental neste debate tem aqui também uma oportunidade extraordinária de poder mostrar dando conta destas situações de como muitas vezes os políticos fazem conversa pela metade em vez de contarem uma história com princípio meio e fim tenho a certeza tenho a certeza ou melhor tenho a convicção a certeza não tenho mas tenho a convicção de que a democracia que somos hoje é muito mais madura do que aquela que tivemos muitos anos antes estamos sempre a progredir mas não podemos dar-nos por satisfeitos não podemos ser comodistas não podemos portanto achar que as coisas já estão todas bem não estão precisamos de melhorar ainda mais o debate político a qualidade da discussão política e isso exige que as questões às vezes sejam tratadas com a importância que merecem às vezes somos muito rápidos a pôr etiquetas mas depois menos escrupulosos a explicar o que é que lá está isso mesmo aconteceu também com ainda há muito pouco tempo a discussão sobre os offshores ainda recentemente para não variar apareceu mais um secretário de Estado das Finanças a contradizer o Ministro houve pelos vistos três destinos fiscais que são considerados paraísos fiscais que desapareceram da lista dos paraísos fiscais sem que tivesse havido a auscultação devida à autoridade tributária e a outras entidades que se devem pronunciar sobre essas matérias independentemente depois da decisão política que cabe ao governo o Ministro veio dizer que os parceiros tinham sido produzidos o Secretário de Estado veio dizer que não não é indiferente esta discussão andámos durante meses e ainda estamos com acusações que foram feitas diretamente pelo Primeiro Ministro e outros membros do governo sobre o governo anterior a propósito de offshores condenaram o governo ainda nem têm passado meses as conclusões dos trabalhos que pediram quer em termos de investigação à Inspeção Geral de Finanças quer externamente ao Instituto Superior Técnico ainda não receberam os relatórios mas foram rápidos a condenar a pôr o roto a dizer deixaram voar não sei quantos mil milhões de euros paraísos fiscais tiraram conclusões e ainda nem sequer tinham investigado nada e agora que segundo alguns membros do próprio governo retiraram paraísos fiscais da respectiva lista e portanto as transferências podem ser feitas para esses destinos fiscais sem sequer terem de ser comunicadas ao Fisco e acham que podem impunemente assobiar para o lado fazer de conta inventar aí mais uma polémicazinha recente para nem sequer darem explicações sobre esta matéria já o disse ontem isso não acontecerá porque nós não deixaremos isso acontecer e não vai acontecer certamente mas é pena que tenhamos de ser nós a pedir que não seja o próprio governo a dar este esclarecimento ao país e com isto caro Irmão Gildo lhe passarei a palavra porque pedindo desculpa por este interlúdio de matérias de natureza nacional que achei que eram importantes reforçar aqui acho que precisamos de regressar rapidamente à nossa visão sobre Viana do Castelo e da harmonia que precisamos que Viana possa ter no Alto Minho tenho certeza de que o meu amigo será a pessoa indicada agora para nos poder fazer partilhar dessa visão já que depois o que precisamos é de a pôr em prática e para isso o que precisamos é de ir buscar o apoio dos cidadãos de Viana do Castelo para que possamos realmente ter uma qualidade de discussão política mas também de prestação autárquica diferente daquela que temos tido em Viana do Castelo tem a nossa confiança para isso faça favor um abraço e obrigado e obrigado Obrigada.